Boa tarde Marcela, tudo bem? Então, hoje eu venho trazer aqui uma dica pra vocês de como fazer a maquiagem durar mais, né? Então, o princípio de tudo é higienizar muito bem a pele tirar todo o resíduo que tiver de sujeira com um sabonete propício pra sua pele seja ela seca, mista ou oleosa e depois desse passo da lavagem a gente vai pra parte da limpeza com uma água micelar ou um tônico que é agora o que eu vou mostrar pra vocês vem comigo Então, pessoal, agora eu vou usar com o auxílio aqui desse algodão a água micelar em toda a pele pra tirar qualquer resíduo que tenha ficado de oleosidade Após o passo da água micelar pra tirar os resíduos que restavam eu venho agora com essa bruminha aqui pra hidratar a pele dela Agora a gente vai pra o hidratante Esse hidratante aqui, ele é em gel, tá? Já é próprio pra pele dela, que é uma pele mais oleosa Então é importante que você também use o hidratante propício pra sua pele Se a pele for seca, o hidratante pra sua pele seca e assim você vai usando corretamente Agora a gente vai pra o primer, que é um passo super importante tanto pra fixar ainda mais os próximos passos, que é a base, o corretivo e tudo mais quanto pra selar os poros que ainda ficam um pouco dilatados após essa parte da limpeza Então nessa parte da zona T, a gente sempre acrescenta um pouquinho mais de produto Nós temos aqui duas opções pra fazer a cobertura, né, da pele dela Esse protetor solar aqui, ele tem uma cobertura alta e um fator de proteção bem alto também Então você pode substituir a base por ele, tá? Ou então se você vai sair à noite, você pode usar uma base Uma base com qualidade melhor pra que possa durar mais Tanto você pode fazer a mistura dos dois também porque além de proteger, ainda vai fixar ainda mais a maquiagem Que é isso que eu vou fazer agora Eu vou fazer a mistura dos dois pra fazer a aplicação na pele dela Eu já uniformizei toda a pele dela aqui, tá? Agora eu vou pra o pó Que é uma parte muito importante da maquiagem pra duração É muito importante que você sele muito bem Principalmente essa parte aqui da área dos olhos E zona T, que é onde normalmente retém mais oleosidade Agora com o auxílio desse outro pincel aqui fofão Eu vou esperar todo esse pó translúcido com pó compacto, tá? Os passos principais pra uma duração bem legal de uma maquiagem É justamente isso que eu apresentei aqui pra vocês A higienização da pele, a hidratação Um bom primer, uma boa base Ou um protetor solar que tem uma fixação boa E a selagem da pele A partir dessa base toda aqui que eu passei pra vocês Você pode fazer o que quiser no rosto Que vai durar muito bem Então eu vou finalizar aqui minha modelo E vou trazer pra vocês os takes finais Então, meus amores Essa foi a minha dica, né? Pra vocês aí Pra como fazer a maquiagem durar mais E então é isso E espero que a próxima modelo seja você Tá, Marcela? Um prazer imenso estar aqui novamente Tchau Tchau